Naqueles dias que penso que já não posso mais Quebro-os e normas para o de sofrer Naqueles dias há sonhos reais Não arco o passo mas vivo ainda mais De olhos mexados aceito mais uma missão Sem hesitar vou cumprir o dever De olhos fechados sem opinião Mas que vidrado pela imaginação Como um vício que liberta tudo bom e mal em mim Quando a mente está desperta nenhum dia chega ao fim Vai mudando a cor do sol Mas não fica registrado quando o corpo não recusa Só me resta que eu te igual Não fecho porta a um desafio melhor Naqueles dias basta me querer Não ponho em causa todo o seu valor Tudo que faço faço por amor Como um vício que liberta tudo bom e mal em mim Quando a mente está desperta nenhum dia chega ao fim Vai mudando a cor do sol Mas não fica registrado quando o corpo não recusa Só me resta que eu te igual Só me resta continuar Como um vício que liberta tudo bom e mal em mim Quando a mente está desperta nenhum dia chega ao fim Como um vício que liberta tudo bom e mal em mim Quando a mente está desperta nenhum dia chega ao fim Como um vício que liberta tudo bom e mal em mim Como um vício que liberta tudo bom e mal em mim Quando a mente está desperta nenhum dia chega ao fim